O Ator Lilás é uma publicação organizada pela Frente Parlamentar dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres, que eu presido aqui na Assembleia Legislativa, mas é um esforço coletivo do grupo de trabalho da nossa Frente Parlamentar, de militantes, ativistas, que estão nessa luta já há muito tempo, que escreveram, que montaram, ajudaram, a ter um documento que está sendo lançado pela segunda vez, publicação da Comissão dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, e que traz um diagnóstico desse último período no Rio Grande do Sul. O relatório Lilás deste ano traz as políticas já montadas para o enfrentamento à violência contra as mulheres. Nós vamos mostrar números, vamos mostrar dados, especialmente sirva de ferramenta para a implementação de políticas pelo fim da violência contra as mulheres. É um diagnóstico do Rio Grande do Sul e nós teremos, neste lançamento, dia 22, na sexta-feira, aqui no Ministério Público, ao lado da Praça da Matriz, a presença da ministra Eleonora Minicucci e também do ministro Pepe Vargas. Todos estão convidados a estarem conosco no dia 22, às 18 horas e 30 minutos.